Eu não consigo explicar a dor e toda a falta que você me faz Eu sinto que o peso da culpa te magoou demais Quando vejo uma foto sua e o brilho das estrelas Não consigo segurar as lágrimas só de pensar Quando eu sumi da sua vida Ignorei o verdadeiro amor Joguei tudo para o alto Aprendi a não machucar uma flor Quanto sentimento egoísta Aprendi a não machucar uma flor